Música Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Música Música Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito, seja pela Força Nacional que seus fuzileiros ou paraquedistas na maré, exemplificou bem isso. Uma política cidadã, um processo de enfrentamento, que seja o enfrentamento não pelo fuzil, mas pelo lápis, é fundamental. Para isso, um plano nacional e estadual que dê direitos a esses moradores é fundamental. Música 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 Sou força porque todas nós somos. Sigo o que seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Música 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 Música